Ela possui os potes de uma senhora Seus olhos me encantam de uma tal maneira Que poderia dizer que em voz de ser uma feiticeira E o sangue trágico da escravidão Mas com aquela pele assim, tão alva, será possível? Pode ser acostumado com a ideia de que vai ser minha Cresceu prisioneira de seu próprio destino Lembre-se que é propriedade minha Mas nunca deixou de lutar pela sua liberdade Fazer viver com uma escrava Quem nasceu pra ser rainha? Tantos anos já ouço prometer a minha liberdade A Escrava Isaura